Você sabe o que acontece quando um lagarto teiu enfrenta um tatu? Pode até parecer uma pergunta estranha, mas esse vídeo incrível que viralizou mostra muito bem isso. Você vai ver, é impressionante o que acontece. É bem possível que você já tenha encontrado um teiu na sua vida. Mas para quem não conhece, ele é um lagarto de tamanho relativamente grande, sendo o maior lagarto brasileiro. Tem um corpo que pode atingir 50 centímetros, mas se considerarmos o rabo, ele pode chegar a mais de 1,5 metro no total. Suas cores mesclam tons de preto, amarelo e branco, e suas laterais são preenchidas com bolinhas claras. Ele pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil e até no norte da Argentina, em maior abundância nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do país, com exceção da floresta amazônica. Possui hábitos territorialistas e tem grande facilidade em se adequar a novos ambientes. Por isso, conseguem se adaptar às grandes cidades. E apesar de possuir comportamento agressivo, geralmente tende a fugir quando se sente ameaçado. Com uma alimentação onívora e muito variada, o Teiu come de tudo um pouco. Carniças, carne em geral, insetos, aves, roedores, anfíbios, outros lagartos, ovos de diversas espécies, além de frutas e folhas das mais variadas espécies. E claro, como vamos ver no vídeo, até tatu eles tentam comer. Por outro lado, o tatu que vemos no vídeo é um tatu peba. O tatu peba é nativo da América do Sul, e pode ser encontrado desde o Suriname até o norte da Argentina, incluindo a Bolívia, Uruguai, Guianas, Paraguai e Brasil. Aqui ele é mais comum ainda na região nordeste, nos campos, cerrados e bordas de floresta da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Juntos, cabeça e corpo medem entre 40 e 95 centímetros. E a cauda acrescenta outros 12 a 24 centímetros. O peso desse animal varia de 3 a 6,5 kg. Ele também é conhecido como peba, tatu poiu, tatu de mão amarela, tatu cascudo, tatu peludo, peludo e papa defunto. Esse último é uma referência à crença popular de que a espécie se alimenta de cadáveres, o que não está longe da realidade. Onívoro, ele se alimenta de uma vasta gama de plantas e animais, inclusive de carniça. Insetos como formigas e cupins e pequenos vertebrados, como sapos, também fazem parte da dieta. Mas o tatu peba gosta mesmo é de uma saladinha. Vegetais compõem 90% de sua dieta e incluem frutas, tubérculos e sementes. Mas isso não quer dizer que ele não saiba se defender na natureza. Mas afinal, esses animais realmente podem se enfrentar na natureza. E o que acontece nesse confronto? É possível que teius e tatus peba se encontrem na natureza, já que ambos habitam regiões semelhantes. No entanto, o teiu é um animal diurno, enquanto o tatu peba é mais ativo durante a noite, o que reduz as chances de um encontro direto. Se um teiu e um tatu peba se enfrentassem, o resultado dependeria de vários fatores, incluindo o tamanho e a saúde de cada animal. O teiu, sendo um predador, poderia tentar atacar o tatu peba, especialmente se estivesse faminto. No entanto, a carapaça dura do tatu peba oferece uma proteção significativa contra predadores. Se o tatu peba se sentisse ameaçado, provavelmente tentaria se enterrar para se proteger. Embora o teiu seja um predador capaz, o tatu peba tem defesas naturais que o tornam uma presa difícil. A menos que o teiu consiga encontrar uma maneira de penetrar a carcaça do tatu peba, é improvável que ele tenha sucesso em sua caçada. Além disso, tatu peba tem garras afiadas que poderia usar em sua defesa própria. Em um confronto direto, o tatu peba provavelmente teria vantagem devido a sua armadura natural. E foi exatamente isso que foi registrado nesse vídeo. Provavelmente o lagarto teiu estava com tanta fome que tentou atacar até mesmo o tatu. Mas claro, ele não esperava que o tatu seria tão resistente. O tatu tenta de todas as formas se livrar do teiu e não desiste em momento algum. E no fim consegue escapar do lagarto e sair correndo dali. Mas sem dúvidas o lagarto não conseguiria de qualquer forma quebrar a resistente armadura do tatuzinho. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.